Boa noite a todos, senhor presidente, a mesa, quem nos ouve nos assiste no plenário, nobres vereadores. Um senhor me procurou no gabinete ontem e a situação do descarte de entulho nos bolsões, nos bolsões, aí eu liguei para o Scarlise, que é o responsável hoje sobre a descarte, esse senhor está indo lá descartar e não consegue, meio metro cúbico, que é o limite, meio metro cúbico, é o limite, eu liguei para o Scarlise para saber essa informação, não consegui fazer o descarte, a pessoa não está conseguindo. Aí, veja só, olha só, os transportadores de entulho, que esse senhor foi com uma carretinha para fazer o descarte, e os transportadores de entulho, os transportadores, estão a copar uma carretinha também nos carros, então ele leva de meio metro cúbico hoje, amanhã ele leva de novo com outra pessoa, com outro endereço de água, então essa dificuldade com a carretinha não é culpa do gerenciamento do bolsão, é culpa dos próprios transportadores de entulho, eles mudam de nome de transportador, hoje vai um levar o carro, vai com um carro diferente, é o engate, e põe a fazer o mesmo descarte, então está saturando os bolsões nessa situação, porque na realidade cada munícipe tem direito a meio metro cúbico por mês, então tem essa contumácia de pessoas diferentes, estão levando entulhos a mais, os transportadores não querem levar lá na pedreira Aurofino, que paga lá, é 27,50 toneladas, 27,50 toneladas, acaba dividindo em carretinhas, fica fazendo descarte no bolsão, acaba ficando saturado o bolsão e o munícipe não consegue fazer o descarte necessário que precisa. Aí o Escarlides falou para mim, me dê o endereço dessas pessoas que você tem aí no gabinete, aí eu dei o endereço, eles foram até na casa da pessoa que precisa fazer o descarte, cientificaram que tinha realmente necessidade de fazer o descarte, que dava meio metro cúbico, aí autorizou e fez o descarte. Agora eu queria saber, será que esse procedimento, Paulo, precisasse fazer do resto da pessoa? Já pensou? Estive aqui na casa de todo mundo para ver se há necessidade de fazer o descarte mesmo, será que vai ter gente para isso, para fazer esse descarte, para analisar o entulho que está lá no... Entendeu? Você entendeu o que eu quis dizer? Então foi alguém lá, constatou o entulho na casa e autorizou fazer o descarte, mas a culpa aí está nos transportadores do entulho, eles adaptaram carretinha nos carros, levam uma conta com endereço diferente hoje, outro motorista amanhã, depois da outra conta diferente, acaba saturando o bolsão, que é para uma pequena quantidade, acaba não sendo contemplada a situação, não pode, realmente, eu não sei como é que vai ser administrado, não sei se vai conseguir em todas as casas constatar o entulho para poder fazer o descarte, mas vamos estudar um plano de ação para que consiga melhorar a situação. Outra situação também, das casas do Vale Verde e do São Rafael, duas pessoas me procuraram hoje também, casas abandonadas e casas invadidas, e tem casa lá, a mensalidade da casa é 30, 40, não sei se é 30 reais ou 40 reais, e tem casa alocada por 300 reais, tem casa alocada por 300 reais, e o senhor Porçani? Contar de gaveta, podia pegar fogo nessa gaveta, então está lá essa situação, está lá, 30 reais a mensalidade e a pessoa aloca a casa por 300, lucra 270 reais em cima. Eu fiz um requerimento há uns dois meses atrás, pedindo levantamento, a Caixa Econômica começou a fazer fiscalização, a Prefeitura até divulgou essa situação, estão fazendo a fiscalização, mas é muita irregularidade, é muita. Eu não sei, aí as pessoas ligam para a gente, vai sobrar uma casinha para mim, não é assim desse jeito que vai sobrar uma casinha, tem os critérios, tem pessoas nas filas, esperando, para ser contemplado, o que nós não podemos, pessoas que precisam da moradia, pessoas que precisam não ser contempladas, e eu não sei como é que pode uma pessoa que tem high looks na garagem, uma casa no Vale Verde, é complicado, é muito complicado, é difícil, é difícil, então nós precisamos resolver essa situação que nós estamos aí, passando vários dias, são gestões passadas aí, enfim, mas essa dificuldade está tendo. A pessoa consegue fazer divórcio para poder ser contemplado, faz divórcio para ser contemplado no sorteio, e está lá e vai lá, o maridão está todo junto, morando junto, lá não tem um divórcio, se a preferência é rimo de família, pessoas necessitadas, portadores com deficiência, pessoas de realmente vulnerabilidade social, dificuldade social mesmo, e não consegue ser contemplado, e pessoas lá com situações que não precisam da casa, e tem pessoas que compram a casa num estado, pela Minha Casa Minha Vida, compram num outro estado, não sei se não tem uma triagem, uma malha fina, que poderia bloquear essa situação aí. Não é, Paulo, acho que tem uma coisa que nós precisamos resolver, resolver. Essa é a minha mensagem dessa noite, eu queria parabenizar também o prefeito Edinho Silva pela data comemorativa dos 200 anos, foi um sucesso, tivemos um desfile cívico de duas horas e meia lá, muita atividade, Porçane desfilou no desfile, parabéns Porçane pela sua, no TG lá, não sei que a década sua, que ano que é o seu aí, enfim, mas parabéns pela sua apresentação lá, com certeza, chamamos aí pelo seu apelido, que é um popô nosso aqui da casa, né, nós estamos felizes com você, e o Gerson da farmácia não está aqui, mas que Deus abençoe seu aniversário também, o Gerson pela passada de seu aniversário, tá bom? Deus continue abençoando. Uma boa noite a todos. E aí E aí E aí